E os homens arrustarem, que terem uma escada, E a embaixada cais a paz com emoção. Nossa Senhora! Eu quero paz, muita paz, e reflorei. Reflorei, mas hoje aviso um poesia, um novo dia, favoreceu com a filha. Vamos, refazer o mundo, cantando junto, sem encontrar a paz. Do mar, será queimada a semente, e do amor eternamente, o bem e mais será. Do mar, será queimada a semente, e do amor eternamente, o bem e mais será. Trago, trago, as mais belas flores, espalhando o pé do nosso amor. A chama, que lave e a dança, o povo feliz, feliz. Do mar, será queimada a semente, e do amor eternamente, o bem e mais será. Do mar, será queimada a semente, e do amor eternamente, o bem e mais será. Do mar, será queimada a semente, e do amor eternamente, o bem e mais será. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero amor Amigos, chega de inimigos, chega de ambição Que os homens abutados me perdem o coração Que a ilha está da terra da paz, como eu faço a gente Eu quero, eu quero, eu quero amor Amigos, chega de inimigos, chega de ambição Que os homens abutados me perdem o coração Que a ilha está da terra da paz, como eu faço a gente Tem flores de fumar, pois já fica a poesia Um novo dia, amoreceu com alegria Vamos renascer no mundo, caipando juntos Encontrar a paz, o mal será queimada a semente Que o amor eternamente, o bem renascerá, será do mal Será queimada a semente, que o amor eternamente Que o amor eternamente, o bem renascerá, será do mal Que o amor eternamente, o bem renascerá, será do mal Que o amor eternamente, o bem renascerá, será do mal Que o amor eternamente, o bem renascerá, será do mal Que o amor eternamente, o bem renascerá, será do mal Que o amor eternamente, o bem renascerá, será do mal Os homens abram os braços, diverto o coração E a embaixada pega ela com emoção Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero amor e amigo Chegadinho e merubos, que é a teu missão Os homens abram os braços, diverto o coração E a embaixada pega ela com emoção Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Amor, eu abrimos, que é a tua missão Amor